Ah, sim, entendi. Agora vamos lá. Olha, um idoso teve toda a sua aposentadoria furtada por estelionatários dentro de uma agência bancária aqui na cidade de Três Lagoas. Além disso, Alfredo Neto também traz informações de dois caminhões que foram furtados em um sítio na área rural da cidade. É o nosso setor policial trazido aí pelo Alfredo Neto. Foi registrado um golpe de R$ 1.200 em uma agência bancária aqui de Três Lagoas. Um idoso de 67 anos procurou a terceira DP para registrar o boletim de ocorrência após ter R$ 1.200 furtados de sua conta. A vítima relatou que teria ido até a agência bancária sacar o benefício a qual ele recebe, que ele teria colocado o cartão na máquina eletrônica, no caixa eletrônico e digitado a senha. Neste momento, um homem que estava atrás dele na fila teria dito esse caixa não tem dinheiro. A vítima, sem perceber que estava caindo num golpe, tirou o cartão e foi para o caixa do lado. Um homem que estava também na fila, usando o terno, foi para a máquina e retirou o dinheiro. A vítima percebeu que o dinheiro tinha sido sacado após tentar fazer o saque e chamou o gerente. O gerente puxou as imagens do circuito interno e conferiu que a dupla, após sacar o dinheiro que a vítima teria deixado no caixa eletrônico, foi embora. O caso foi registrado na terceira DP e será investigado pela Polícia Civil. Na segunda delegacia de Polícia Civil, o furto de dois caminhões de boi foram registrados após um homem, que tem um sítio nas margens da estrada que dá acesso ao porto de areia, na saída para a Brasilândia, ser informado por um vizinho que dois caminhões que ele teria recebido como guarda de ordem judicial fossem furtados. A vítima relatou que a justiça deixou ele como responsável por dois caminhões apreendidos e que ele teria colocado esses caminhões no sítio dele. Na manhã de ontem, o vizinho não viu os caminhões no pátio do sítio e ligou para ele informando que os caminhões tinham sido subtraídos. A vítima procurou a delegacia de Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência.